Hello! Espero que vocês estejam me escutando direito aí. Eu sei que eu estou sumido, né? Eu dei uma sumida. Estou fazendo obra aqui na minha casa e tudo mais. Várias coisas acontecendo. E eu sei que teve aí o lançamento do CEMUR, né? E eu acabei não abordando. O que está acontecendo? Eu acabei tendo problemas com o meu cartão. Meu cartão está bloqueado e eu não estou podendo fazer compra online. Então eu estou fora do Patreon, do CEMUR, tá? Mas eu consegui pegar ele craqueado, né? Falar nisso. Eu coloquei ele craqueado lá na página do Facebook, tá? Eu já deixei do jeito que... Claro, falta adicionar certas coisas nele. Eu já deixei do jeito que eu jogo aqui, tá? Tem os Graphic Packs novos, alguns. Tem... Três... Se eu não me engano, são três shaders. Os caches... Tem quatro. Quatro shaders de caches aqui. Tem o do Zelda com sete mil e poucos shaders. Tem o do New Super Mario 3D, né? 3D World. Tem mais qual? Fudeu, não lembro. Então vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui para vocês e vou falar as novidades desse CEMUR. Bom, as novidades são o seguinte. Eu tenho um monitor aqui desse lado, tá, gente? Deixa eu até virar ele para mim. É... Deixa eu ir aqui. Bugs gráficos no Zelda, tá? Foram corrigidos quando você usa o... 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 Graphic Packs para 4K, né? Vou abrir aqui enquanto isso. É... Teve um fixe também nessa versão... Para a versão... Para a versão 1.2.0 do Zelda, né? Se eu não me engano, é para a seleção de... De... De linguagens, né? Dentro do jogo. Aí vocês estão vendo aí que tem 7 mil e poucos shaders. Está tudo junto, tá? O arquivo deu 6 GB. Já está o emulador com... As... DLCs desses jogos. Com... Update e tudo mais. Beleza? É... O Splatoon teve um fixe gráfico também, tá? Teve uma melhora gráfica. É... O Yoshi... Teve um... O load dele está em 15 segundos de load. Ao invés de quase 2 minutos que tinha de load, tá? É... Donkey Kong também teve... É... Fixes gráficos no... Usando... O Graphic Packs, né? Porque ficava água cheia de tilt. Foi melhorado isso. É... Bayonetta 2 também... É... Teve uma melhora, né? Nos gráficos. Tinha coisas que não saia... É... Uma outra coisa que foi melhorado também foi a entrada de gráfico... De... Full Screen. Por exemplo. Você tem 3 monitores. Tá? Vocês tem 3 monitores. É... Você joga o emulador para outro monitor. Quando você bota em Full Screen, ele vai fazer Full Screen no monitor que você selecionou. É... Antes não acontecia isso. Ele voltava para o monitor principal, tá? O primário. Mas o que? E a adição de scan... De memória, tá? E tá aqui. Memória scan. É... De resto... Tá tudo a mesma coisa aqui nos... Nos... Nas opções. Né? Tem aqui o... Ah! Ele já vai já com... SemuHook. Já vai todo configurado aí pra vocês, tá? Tem aqui os Graphic Packs. Alguns estão... É... Sem atualizações. Mas a maioria dos jogos que vocês vão jogar aí. Né? Tem já o Graphic Packs atualizado. Beleza? Eu com o tempo vou colocando lá na página do Facebook. Acho que eu tô saindo aqui. Eu tô muito alto aqui, ó. Na câmera. É... Deixa eu entrar aqui no Zelda rapidinho. Pra vocês verem como está. Vou ligar aqui o... MSI After Buny. Tá ok. Tá ali. Bom, eu vi uma diferença nesse... Nesse... Nessa versão. E... Já deve ter lançado a B aí, tá? Acredito que já lançou até a B. É... O MSI After Buny em Full Screen eu tive que baixar... O MSI After Buny pra aparecer certinho. Porque ele ficava comendo parte. Certo? Nossa. Não melhorou esse negócio do sketch. Porque eu já tinha feito o reload desse sketch. E... Aparentemente não melhorou. O abrindo tá... Como se eu tivesse abrindo pela primeira vez. A demora. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Que eu acho que não tá com áudio. Vou botar o áudio aí do jogo pra vocês. É... Aonde? Eu não sei por que a minha placa de captura. Ela... Eu boto na merda do HDMI. E ela vai pro vídeo componente. O áudio. Né? Aí acaba não saindo áudio nenhum aí. Pra vocês. Acredito que agora esteja. Vamos lá. Entra aqui o botão. Ah! Já tá configurado pro meu controle, tá gente? Quem pegar. Fizer aí o download do emulador. É... Vai ter que... What? Ah tá. Pera aí. Tem que abrir de novo. Porque... Eu acabei... Eu acabei... Tirando meus saves, né? Pra zipar o emulador pra vocês. E eu acabei tirando os saves. Botando aqui de novo. Eu vou falar quais jogos estão. O New Super Mario Bros. Tá com a DLC, né? Os dois ficam o Luiz. E o Mario, né? Agora acaba, meu. Vou fechar isso aqui. Depois eu já posso desligar. Já falei aí o que tinha aí de... Bom aí. Vamos lá. Tá vendo como é que tá o sketch? Eu já tinha... Eu já tinha aberto já o jogo. Aí. Tá demorando de novo. Tá uma bosta isso, né, cara? Puto com isso. Agora vocês podem ver que existe ali uma... Aqui no mouse, ó. Aqui embaixo, existe uma... Se é pixel ou vertex, né? No sketch. Lembrando que o download já está lá na página do Facebook, tá, galera? Pode ir lá que... Já está tudo lá. E com o tempo... Volto a falar. Com o tempo eu vou adicionando. Eu não quero ficar botando... Caches lá de... Parciais, sabe? Eu vou botar os completos mesmo. Até agora... Eu vi completo lá. Ah, não. Tem três. Eu vou ter que botar mais três casts lá. Completo. É o do Mario Kart. O do... O Zelda não está completo. Isso aí. Mas vai junto com o emulador. Tem o do... Caramba, quais são os outros jogos, meu? Ah, na hora que eu selecionar alguns jogos ali, eu lembro. Aí eu falo pra vocês quais são. Minha cadeira está na frente ali das letras, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. Tem aqui os indicadores, aqui, ó. Tem que esperar isso aí. Mesmo com esses shaders aí, eu tô achando que o jogo ainda tá dando umas agarradas. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui. O que? Seria pra sair? É, vocês podem ver aí no canto direito, inferior, que tá na versão 1.1.2. Eu ainda não baixei, tá? O emulador foi com essa versão aí. Mas vocês já sabem como baixar, né? E a DLC também tá nessa versão 1.0 aí. Não sei ainda. Eu não fui lá procurar no USB Helper. Se já tinha outra versão da DLC. Esse aqui é meu jogo. Esse aqui é meu jogo. Lembramos aí, o último vídeo que eu fiz foi a live, né? De número 10. Esse jogo. E eu ainda não voltei a jogar. Bom, o jogo tá desta forma aí, né? Pelo menos o Zelda. Eu não vou ficar abordando muitos jogos não, tá, gente? Eu vou ficar aqui rapidinho, se eu não me falo, é foda. Eu nem vou salvar o jogo, né? Vou deixar assim. Pra vocês verem aí. Pega fogo na porra toda. Vamos pra outro. O Zelda tá desta forma aí. Vamos pro Mario Kart. O Mario Kart tá com 10.900 e pouco chadas. Tá lendo rápido aí. Já está com as DLCs, tá? Vocês não precisam ficar esquentando a cabeça com DLCs. Lembrando que o emulador tem 6 gigas. Primeiro direto. Vou mostrar aqui o que tem, né? 50 mesmo. Tá vendo? Os pessoal já estão todos liberados. E... Aqui, ó. Farros aqui. As pistas, né? As pistas, né? Liberadas. Vou abaixar aí. E tem o jogo, tá? O jogo, se eu não me engano... Ah, lembrando que o Zelda tava em 4K. E aqui também tá em 4K, tá? Será de eu achar que tá serrilhado ali. A gente tá em 4K. Ai! Esqueci de mostrar isso a vocês, né? Como é que tá em 4K, mas... Esse jogo aqui, depois, eu vou fazer aqueles testes malucos que eu fazia. No meu vídeo. Mostrando as resoluções acima de 4K. Como é que fica, né? Pega fogo no computador. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL Bom, aí no início do vídeo já expliquei Já teve a mais nessa versão e eu tô vendo que agora tá vazando muito mais versões, né, fracas aí, tudo mais. Eu não sei o que o Ace Up vai fazer contra isso, mas eu sei que tá ferrando ele. Eu era um peito e agora peguei aqui o emulador craqueado, por isso que eu tô passando pra vocês, tá, gente. Eu também peguei craqueado, então. Ah, isso é porra. Deixa eu ver se o jogo tá em 4K mesmo. Eu já tinha colocado. Deixa eu ver. Ó, o Zelda tava em 4K. Mario Kart tava em 4K. Deixa eu fazer um teste aqui, eu vou botar em mais... Mario Kart 8K. Vou botar o dobro, só pra ver como é que vai ficar. Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui. Cadê, cadê? Mario Kart 8K, exatamente. Vamos ver de onde que sai fogo. Vou botar em 8K só pra... Deixa eu ver como é que tá. Duas vezes o 4K. Agora tá indo. Aumentou o processamento pra 60 e pouco por cento, 70 e pouco por cento. Vou botar a mesma pista, tá? Vou botar... Boa ideia. Caiu ali os frames ali. Vamos ver se na pista vai cair. 8K. Caiu pra 30. 8K, caiu pra 30. Eu só tô achando aqui. Caiu pra 30 lá. Que caso cada nível... Tá todo كان... Tá todo cu zique alto. Aqui fica melhor do EVP. O que vai ter por é que vai ter por é que ir venha? Eu já estou imaginando coisas bem... Valeu meu, meu amigo, vai me cear. Claro que eu fiz... Eu nunca tenho insinuos em fevereiro. E ela normal não tem que ser um sprint ta com mais velocidade Tem que ser um sprint ta com mais velocidade, ta consumindo quase 90% da placa Tem umas frames Fala em fundo ta estranho né Em algum vídeo meu eu já tinha falado sobre isso Sobre esse negócio do fullscreen ai Vou modificar lá de novo Vou tentar lembrar o outro jogo Eu botei o sketch Ah sim O outro jogo é o Super Smash Bros Super Smash Bros 10k Vou botar em 4k primeiro Super Smash Bros Tem um cache E tem um graphic pack Já que vocês estão vendo ai que esta funcionando Eu acho que eu vou misturar agora Deixa eu ver aqui Eu vou ter que tirar o controle 2.800 e poucos shaders Eu acho que vou ter que tirar o controle Então ele não vai Ele não vai Isso aqui é um bug que acontece nesse jogo Você tem que vir aqui ó Desabilitar O controle Vou desabilitar aqui ó Fechar vou abrir de novo Isso é só quando bota as DLCs Ou update se eu não me engano tá Acontece esse tipo de problema Você abre ele sem o controle Um controle desabilitado Um controle desabilitado E ele geralmente vai O controle desabilitado Ah é agora você já pode habilitar o controle Ele tá aqui Ali Entendeu? Vocês viram a versão ali em baixo Tem 4K Vamos ver como é que vai ser Tá em 4K Tá em 4K Vamos ver como é que vai ficar Vamos ver como é que vai ficar Tá em 4K 3 2 1 GO Vai jogar Vai jogar Vai ter bastante movimentação É legal O emulador já tá com esses cash Aqui já Vou pegar aí e jogar já Vou pegar aí e jogar já É bom que não precisa fazer o movimento Você aperta E já vai Vai É legal É legal Risos Tem момент do trabalho É legal Não tem problema É legal Euer 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 Ah, o cara foi lá para esse puto pariu. Bom, gente. Caiu o emulador. Tenta lembrar outro jogo. Não sei se é o... Ah, o Mario 3D World. Acabou? Houve uma trava. Eu não sei qual é a sequência de crash que está dando no emulador agora. Eu não fiz muito tempo. Você corta lento? Porra, é essa? Não, né? Ok. O outro é o... Cadê? Eu acho que ele não está nesse HD aqui. Outro HD. Outro HD. Está nesse aqui? Vamos ver. O Mario 3D World. O outro cache que eu falei. Esse está completo, o cache. Bom, já está em 4K, tá, gente? Eu deixei ele em 4K. Vamos lá. Super Mario 3D World. Vocês podem ver que não teve nem agarradinho nem nada ali naquela... Está aqui no início, cara. Oh yeah, Mario time! Uh-uh! Vocês podem ver a moral. E aí, vamos lá. Vamos chute nessa fase aqui antes, né? O pessoal reclamarra pra caramba Vamos chute O chute era aqui né, se eu não me engano né? Não sei se pode cair ali Não sei se pode cair ali Mas eu não me engano 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 Eu vou te enganar Vamos lá, vamos lá. Eles viram aí que estão andando bem pra caramba, né? E as... As mudanças são essas daí, né? Que eu falei no início do vídeo. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Esse vídeo foi mais pra avisar vocês que eu coloquei esse emulador lá com tudo que tá aqui, né? Tirando os saves. Vou ver quantas dicas que tá aqui mesmo. Tá nove porque eu já fiz os casts aqui e tudo mais, mas tá seis gigas lá, tá, gente? Pra vocês baixarem lá na página. Vou entrar lá, vou mostrar a vocês pra não ter dúvidas. Lembrando que eu tô sem meu Facebook, tá, gente? É... Não sei que merda é essa. Tão falando que é por motivo de segurança. Já mandei minha identidade pra lá e até agora nada. Mas como eu não tô mexendo muito em Facebook, tá bom. Esse Facebook aqui que eu tô mexendo é o da página, tá? Então, gente, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Emuladores. Aí eu botei aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. 1.8 com DL6 e Shaders. Ok? Pra vocês virem aqui na página e baixar. Eu tô começando a colocar aqui o Shaders completo. E do lado eu vou botar 1.8. Talvez eu mude ali pra X. Só pra avisar que é a partir do 1.8. Beleza? Então... É... Vídeozinho básico aí pra vocês. Só pra falar que eu não tô sumido. É... Ou melhor. Pra falar que eu tô sumido. Mas já expliquei os motivos. Em breve eu volto a fazer aí as lives. Volto a fazer os vídeos. Tá? Tô resolvendo alguns problemas. E isso... E eu não tô ficando muito no computador, sabe? Mas... Em breve estamos aí. Valeu? Um abraço aí do Karma Hara. Eu aperto o botão ali pra cancelar. E eu tenho que esperar. Ouii! Ui!